Olá, tudo bem? Sou Fernando Silva, aqui da Sigma. E hoje eu queria apresentar para vocês uma solução completa de switcher, play-out, geração de carácter, encoder, entre outros recursos. Observando a interface do software, podemos ver que ele me oferece multiviewer de todas as câmeras que estão chegando. Lembrando que podem ser câmeras via sinal SDI, câmeras INDI em USB ou câmeras via rede IP ou até mesmo câmera de segurança. O multiviewer, para eu visualizar todas as minhas câmeras que estão conectadas, preview, PGM. Pouco mais abaixo nós temos a guia do switcher, que é exatamente onde eu faço o corte das minhas câmeras. Pouco acima dessa guia a gente tem a função FX Mixer. Aqui eu escolho quem vai ser sobreposto quando eu estiver fazendo um Picture-in-Picture. Por exemplo, se eu escolho o Player 1, no canal 1, eu mando o Player 1 para o ar. Eu ativo o Picture-in-Picture com o Player 1. Aqui eu tenho o controle total desse meu Picture-in-Picture. Então, simplesmente seleciono o canal que eu quero, ajusto a posição e salvo isso como um preset. O Honor Mix, ele traz essa função Play-out já integrado ao switcher. Pode observar aqui que a gente tem em todas as entradas de câmera o meu AV Player e do lado eu tenho o Play-out, que já está integrado ao switcher. Para eu acessar a guia Play-out, seleciono aqui em cima nesse botão e a partir daqui eu começo a montar ou simplesmente exibir a minha grade de programação que já foi criada anteriormente. E não é simplesmente um Player de vídeo. Nessa função de Play-out, a gente tem como fazer a catalogação de material, fazer todo o ingeste usando banda base ou então via rede, até mesmo via cartões. Colocando todas as informações necessárias no arquivo e depois facilitando isso na hora de buscar esse arquivo para montar a grade. Por exemplo, uma rádio web é bastante utilizado isso porque já tem a lista com todos os clipes gravados e prontos para serem executados. Ele vai carregar essa lista já pronta e isso vai ser exibido lá no nosso switcher. E tem algumas formas de se fazer isso manualmente, como eu estou fazendo, ou de forma automatizada. Quando eu corto para o canal Play-out, ele já dá o Play automaticamente na minha lista. Logo ao lado, eu tenho os meus GCs prontos. Como podemos observar, já foram criados anteriormente e estão prontos para serem exibidos. Eu só escolho qual canal utilizar para esse GC. Como por exemplo, canal de logo, eu arrasto e solto em cima do canal logo. GC número 1, jogo para o DSK 1. GC número 2, para o canal B. E esses layers são editáveis. Podemos trabalhar a parte de dados desse GC, colocando o nome do apresentador, o nome do programa, todas as informações. Então temos opções de GC em estilo, GC animado, logo marca, hora e temperatura. E temos mais dois canais livres para colocar qualquer outra informação. Integrado ao software, eu tenho uma plataforma completa para construção dos meus gráficos. Aqui é possível construir do zero ou utilizar imagens que eu já tenha para compor. Essa interface gráfica, ela está integrada ao nosso switcher e automaticamente ela está disponível para a gente utilizar no ao vivo. Como pudemos observar, esse equipamento traz recursos de corte de câmeras, switcher para até oito câmeras, pode ser configurado quatro ou oito. Canais gráficos, lembrando que são seis canais gráficos, independentes e simultâneos. Isso equipamento nenhum no mercado traz esses recursos. Comparando-se ao Tricaster, por exemplo, ele me traz duas DSKs gráficas. Aqui eu tenho seis. E com a possibilidade de criação durante o ao vivo. Uma situação, por exemplo, de um leilão, onde tem os lances, muitos rápidos, precisa ser dinâmico. A troca de informação gráfica a partir desse equipamento é possível fazer, sem problema algum. Recursos de play-out, pensando no canal de televisão, a rádio web, como a gente viu ali a parte de videoclipes. Então, todos os videoclipes já prontos numa lista, simplesmente para ir para o ar. E tudo isso com controle total, além da parte de ingeste, catalogação desse material. Óbvio, muitos recursos a gente não chegou a ver. Mas eu deixo aqui o convite, para falar com a gente aqui na Sigma, para conhecer mais a fundo esse produto, que realmente está impressionante. Fala com a gente, agenda uma demonstração, que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Muito obrigado e até a próxima.